E aí galera, tudo bom? Meu nome é Guilherme, acabei de fazer o curso do Thiago, e vim aqui mostrar pra vocês que o curso do Eucaré é bacana e tal, e falar um pouco sobre a minha trajetória até aqui, né? Bom, vamos até os cursos que eu já fiz, que eu já fiz, foi esses 3 cursos aqui, mais o do CUTRIM, e mais um de aprofundamento nas teorias do lado CUTRIM, né? Então foi ao todo 5. Eu fiz esse curso aqui de análise técnica, como vocês podem ver aqui, ó, beleza, curso de análise técnica, cheio de indicadores e etc. Fiz esse curso de controle emocional do Fabio Almeida, que não controla meu emocional, não controlou, me ensinou umas técnicas lá de estratégia de cores e tal, só que ele não explicou uma coisa, Me explicou que precisava de pegar o mercado somente em determinados períodos, que se você pegasse o mercado em uma lateralização, você ia tomar muito prejuízo, me explicou algumas coisas assim, então eu fui nessa onda e quase quebrei minha banca. Price Action, comecei a estudar um pouco sobre o mercado, eu percebi que eu precisava de entender a movimentação dos preços, ou Price Action, Price Action, movimentação dos preços, ou ação do preço. Price Action, comecei a estudar um pouco e tal, só que a gente vê que aqui eu não via o que de fato estava acontecendo, por quê? Porque ele estava falando sobre padrões, ah, é padrão, que não sei o quê, é padrão que está fazendo isso aqui, vai acontecer isso aqui, que não sei o quê. Mas não está explicando, ah, isso aqui é padrão de acontecer, por quê? Porque acontece isso, isso gera isso e tal, não explica detalhado as coisas, entendeu? Só fala que o todo, não explica destrinchando tudo como o Thiago faz. Ah, mas só isso, só nessa brincadeira aqui, de ó, prova que eu fiz o curso do cara, do Cutrim, da Top Trader, só nessa brincadeirinha de Top Trader e que não sei o quê, foram 2.900 reais, entendeu? 2.900 reais, só nessa brincadeira. Aí, eu vou mostrar para vocês agora sobre a Rally Manor, entendeu? A galera comenta bastante e tal, mas eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Aí, como eu estava dizendo, está aqui, eu vou falar com ela, oi, boa noite, meu nome é Guilherme, sou um trader de opções binárias e tal, decidi passar para o Forex, porque eu achava que era mais locativo. Ela me mandou esse voucher aqui, de desconto, sei lá, me falou que o preço do curso ia aumentar, deixa eu ver se tem como eu fazer o download aqui. Então, aí como eu estava dizendo, ela disse que o preço ia aumentar e falou isso aqui, eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu ia dizer, basicamente, foi que o preço ia aumentar, para eu poder aplicar isso aqui, porque, consequentemente, o preço ia aumentar e aí, eu ia ter mais aquele valor ali, né? Deixa eu tentar abrir aqui, né? Então, acabei de abrir a ficha de inscrição, que ela mandou para mim, e era esse valor aqui, ou esse curso aqui, se eu quisesse, eu tinha que escolher, né? Então, ou esse curso aqui, que era R$ 5.000, ou esse curso aqui, que era R$ 3.800, a média do preço aqui era R$ 4.400, né? Então, se eu somasse aqui, eu já teria investido R$ 7.300, sem retorno. Fora que aqui eu ia ter que montar uma banca ainda, e nas opções binárias eu posso começar com uma banca pequenininha. E como o Thiago recomenda, começar com no mínimo R$ 100 de banca, né? R$ 100 unidades. O que mais que eu ia falar? Falta de gerenciamento. A maioria dos cursos por aí, como o do Coutrinho, por exemplo, tem um gerenciamento que eu não concordo tanto assim. Eu não vou falar sobre o gerenciamento do cara, mas eu concordo muito, entendeu? Os cursos que eu fiz, tem um gerenciamento que não dava muito certo, tal. E o Thiago, ele já traz aquele gerenciamento lá, que ele mesmo mostra no YouTube, né? Mostra nos vídeos dele. Porque aquele gerenciamento ali é bacana, porque se a própria pessoa fizer o cálculo, ela vai perceber que não tem como ela ficar no vermelho, tendo uma boa técnica, tendo uma boa estratégia e tal. Não tem como ela sair negativada no dia. E quando sai no outro dia, quando ganha, ganha mais, né? E eu tive acesso a esses outros, então eu posso dizer com certeza que é gerenciamento, entendeu? O negócio é gerenciamento. Bom, a didática do curso do Thiago. É muito fácil de entender o curso do cara, entendeu? Ele é uma pessoa muito humilde, muito gente boa. Então, o cara, ele praticamente, ele se esforça mais do que a gente pra poder explicar. O cara se esforça muito, velho. Ele se esforça pra explicar, ele vai lá e pergunta se você fez exercício, passa exercício pra você fazer na sua casa, depois ele corrige o seu exercício, fala pra você onde você tá errando, fala pra você consertar aquele seu erro, entendeu? Não é esses cursos que o cara coloca em uma sala, como eu disse que lá dentro da Top Trader eu fiz os cursos. Tava aquela sala cheia de gente e o professor falando um negócio, aí toda hora um perguntava uma coisa, outro perguntava outra. E aquele negócio embolado de gente. Com o Thiago não, com o Thiago é uma pessoa por vez, entendeu? E o cara vai te explicando e toda hora ele para assim, você tá me ouvindo? Você tá me entendendo? Quer que eu explico de novo? Entendeu? O que o cara quer que realmente a gente aprenda. Como ele mesmo disse, eu só desisto de um aluno quando ele desiste de si mesmo. Ele passa um livro pra gente começar a ler. O cara, durante o curso, ele passa um livro, que é o Trading in the Zone, pra gente poder treinar o nosso emocional, pra poder entender de fato que os traders, eles não perdem simplesmente por causa de operações, eles na maioria das vezes perdem por falta de gerenciamento e emocional, a atitude mental do trader e tal. E eu comecei a ler e comecei a acertar de novo, comecei a esperar o momento certo, não tô entrando em qualquer momento agora. Horário de negociação também, que é uma coisa que ele explica que você não vê, eu posso dizer com certeza, que não acontece, tá? A galera não fala, ah, o melhor momento de operar é tal, não. Aí o Tiago vai lá e chega e fala aqui, ó, o melhor momento é a abertura de Londres e fechamento de Nova York. Pronto. Ele já explica, já explica, ele explica alguma coisa que é, que valeria muito dinheiro. Só isso aqui já vale muito dinheiro. E eu tô falando isso porque eu já paguei o curso, eu aprendi praticamente nada, e me cobraram uma boa nota. Isso aqui, isso aqui é um conhecimento, assim, que não é qualquer pessoa que passa, entendeu? Aqui é só o gerenciamento. Isso aqui que ele tava ensinando lá no YouTube, já é muita coisa. Como ele mesmo diz, nós somos caçadores de tendência. Então, com volatilidade traz tendência, já entendeu o que eu quero dizer. E por fim, eu quero só dizer que eu recomendo o curso do cara, entendeu? Se ele, se ele quiser aí deixar um contato meu, pra galera perguntar e tal, ele pode, entendeu? Pode fazer isso aí, porque é o mínimo que eu posso fazer, porque isso aqui mudou a minha vida, cara. Isso aqui mudou a minha vida, entendeu? Eu não consigo, graças a Deus, graças a Deus mesmo, eu não consigo, fechar meu dia negativo mais. Posso dizer isso. Ah, mas um dia ou outro você perde? Perco, mas é muito raro. Antes eu perdia. Toda semana eu tinha dois, três dias de loss. Agora, se eu tiver um dia de loss, é muito raro. Entendeu? Tá sendo muito raro eu ter um dia de loss. No mínimo, no mínimo dos minutos que eu fecho, é com um por cento. Eu já vou, é, ter uma certa independência. Não vou ficar me preocupando tanto, assim, com trabalho e tal. Então, galera, eu recomendo, entendeu? não só eu, como muitos alunos, como ele sempre manda um monte de áudio, da galera. Então, eu recomendo muito. E é isso aí. É, vamos pra frente, e entre em contato com o cara. Falou? Até mais, e fique com Deus. e até a próxima. Obrigado!